Olá! Esta semana, o governo União Fosse Trabalho completa 100 dias de gestão à frente do município. De 2021 a 2024, o prefeito BR Trabalho Campos segue cumprindo suas promessas assumidas com o povo portonosense para o desenvolvimento de Porto de Móis. Nossas ações começaram com a escolha e posse dos secretários. Um time administrativo organizado e comprometido com o povo portonosense foi formado. Ainda no começo do ano, o prefeito BR Trabalho Campos deu posse aos diretores, vice-diretores e secretários das escolas da zona rural e urbana. Em fevereiro, a gestão municipal esteve reunida em Brasília com o presidente do FNDE para discutir sobre as demandas da educação no nosso município. Também estiveram com o coordenador do campus da UFPA em Altamira. Trataram a respeito da expansão do ensino superior na região e a criação da Universidade Federal do Xingu. Na capital paraense, estiveram junto à secretária de Educação do Estado e apresentaram as demandas do ensino médio no nosso município. Ainda neste primeiro trimestre, o prefeito BR Trabalho Campos pagou salários atrasados de 66 servidores da educação de 2016, que a antiga gestão deixou pendente, firmando responsabilidade e respeito com o servidor público. O governo União com esse trabalho é altamente comprometido com a saúde da população portão ausência. Em janeiro, chegaram as vacinas do Coronavac e começaram as vacinações dos profissionais da linha de frente do combate à pandemia. Idosos de 70 anos ou mais também já foram vacinados na cidade e no interior. Ações de combate ao Covid-19, como desinfecção em prédios e vias públicas, centros comerciais e escolas, também estão sendo realizadas periodicamente. Foram montadas equipes de fiscalização no hidroviário e centros comerciais do município. Ainda no primeiro trimestre do ano, a gestão municipal realizou três ações de grande importância para a população portão ausência. A primeira foi a elaboração do plano intersetorial de volta às aulas. Plano esse feito em parcerias com a Secretaria de Saúde e CEMUTs, que seguem todos os protocolos contra o Covid-19. Tivemos também a entrega dos kits escolares para os alunos do município e a reforma completa da escola Pedro Regalado, no bairro do Praião. Vamos falar agora de infraestrutura. Nos primeiros três meses, a Prefeitura intensificou o trabalho de recuperação de ramais, estradas, recuperação de pontes nas comunidades do município. Também já foram entregues novos sistemas de abastecimento de água para as comunidades. Já são 93 no total e outros que ainda estão em construção. O prefeito não tem medido esforços. Nesse primeiro trimestre, já participou de várias reuniões em Brasília e na capital do estado, em busca de captar recursos para os projetos de obras do município. Na área da assistência social, durante três meses, a gestão municipal entregou um novo espaço da Casa de Apoio em Altamira. Iniciou também o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, programa que tem intuito de fomentar a agricultura familiar. Também trabalhamos para conter os impactos da Covid-19 na nossa população. Com o projeto Páscoa de Amor, o governo municipal distribuiu mil cestas básicas para a população, que alimentou mais de 6 mil pessoas no município. Na agricultura, a SEMPA já distribuiu centenas de mudas de plantas, motores, rabetas, roçadeiras, além de visitas técnicas e orientações para os agricultores do nosso município. Também foram formados acordos de cooperação técnica junto a órgãos ligados à agricultura. Governo União Posse Trabalho, construindo uma nova história.